a primeira de hoje é a paciência aí galera a paciência criou mas dessa vez graças a deus o bezerito dela veio tá querendo estranhar eu não né da outra vez é um estranho não mas não tinha bezerro branquinho é filho do boizinho não é é filho do boizinho não é esse outro aí não tem filho não deu tempo não é ah só vai começar a nascer lá para o final do ano o ministro do ano que vem tá marcha ainda né é é oi é por aí afora tudo ela falou e aí e aí e aí é na semana que você casou você plantou arroz aqui nessa eu sei que casou com o filho de mané vaqueiro é ah tá é isso mesmo né você falava que o um um filho seu chamava o outro de mané vaqueiro ele não gostava de jeito não chorava o mais velho chamava o você tá parecendo mané vaqueiro ah o menino chorava o filho dela tem aí e aí e aí aham da dona dova é é é é é é Será que é eu? Será que é eu que ela tá indo? Não, não, né? O peito já tá doendo aí. Uhum. Criou que dia, Paciência? Criou que dia? Que dia que ela criou? Esse dia aí, né? Rapaz, minha lua, eu bobeei com ela ali, quase que ela me pegou, rapaz. Tá vendo? Deu um avançado, gritei com ela. Acho que eu até acordei a galera lá, na sua casa lá. Mas já estão tudo acordado também, né? Já estão tudo acordado também. Paciência que criou um machinho. Só o Vinícius que tá dormindo, que ele não tá preocupado. É, não tá trabalhando. Vai ficar até quando de molho? Ah, tá, 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 tá. É, eu passei uns dois fins de semana sem vinho, né? Uns três meses que vai ficar. Aqui, ó. Aqui, ó. Por que você ganhou disso? É uns três meses, né? É uns três meses. Nossa, Deus do céu. Boa demais, né? E você quase dispensou ela, lembra? Quase que eu botei ela na coxa. É, é, é. Porque, deixa que eu fecho. Porque ela não... Nos primeiros, ela não tá querendo pojar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom demais, ó. Aí, ó. Vai, meu bem, vai. Pô, vem, dá. Vai. Você não. É a montanha? É a montanha? É a montanha? Querendo me pegar? Aham. Ah, é o da manzuca? Vou tentar aqui. Sim, sim, sim. Ah, é, não. Pode não. Não, não, não. Não, não, não. A minha amiga manzuca criou, gente. Jóia, né? Jóia. Não, não, não. O seu tá lá dentro ainda. Montanha, é carma, montanha. Sai da frente, montanha. Tá me atrapalhando. Cheirando a outra. Manzuca pra ficar quietinho aí. Que eu tô do lado de cá e o seu bezerro tá do lado de lá. Preguiço pra ficar quietinho aí. Preguiço pra mamar? É macho também? Macho também. Só o da montanha que é fêmea. Ah, só o da montanha que é fêmea. Dos três novinhos. Uh-huh. Hum. Devagar ele. Hum. 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 Esta é a minha amiga manzuca. Criou a manzuca paciência. Hum. E quem mais gente? A filha da angolinha já tinha criado que a pipoca deu nome ela de garoa. Uma outra aí que criou que eu te esqueci mano. Hum. Amanhã eu tenho um dia. Hoje é dia só tomar uma. Ô. Hoje é dia só tomar uma. Amanhã eu tenho que trabalhar. paciência manzuca. É a. Siriema. Tá vendo ela? Tô. É bonita né? É. Deixa eu ver se eu vejo ela que eu vou tentar filmar. Tô. 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 não tá dando nada, deve estar perto da moita aí a montanha, montanha, manzuca e paciência e tem a garoa né mas a garoa já tem umas três semanas já filmei ela já, a garoa é filha da angolinha é só montanha, montanha, manzuca e paciência criaram, dando coisa, o bezerro o último bezerro dela que era coiceiro, né, cuidado, é velhaca com ela e aí a e aí e aí e aí e aí e aí aí galera não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br e todo dia vídeo novo para vocês em pelo menos um dos canais curte, comente, compartilhe, interaja com os patrocinadores, valeu galera próximo vídeo tirando o leite da montanha tchau, obrigado já ouviu montanha da leite?